O nosso magro do entretenimento nerd voltou, Makarov está aqui com mais uma empreitada, testando a honestidade de lojas de informática, o YouTube também pra quem tá vendo aí, ele já fez, tem vários vídeos aí dele testando a honestidade de técnico, né, dessa vez ele vai testar a honestidade de lojas, vamos nessa, eu gosto dos vídeos dele, vamo lá. Contextualizando, a minha... Caralho, faz tempo que a gente não viu o vídeo dele, o cara... Ah, ele cortou o cabelão, né? Ah lá, pega, ele tá sempre muito estiloso, eu admiro, tá? Eu admiro. Informática para montar um PC, ela levou uma lista que um suposto amigo dela fez, e a ideia aqui seria ver se os vendedores corrigiriam essa lista bizarra que eu escrevi, ou se eles tentariam vender exatamente o que ela pediu. Caso você não me conheça, meu nome é Felipe, eu faço vídeo de informática aqui no YouTube há bastante tempo, então considere se inscrever pra que você não perca nenhum vídeo. E pra quem se inscrever, terá um presente, que eu já vou falar sobre, tá? Não pulo o vídeo, assiste... Eita, eita... Uma GTX 1650, um SSD da Kingston de 480GB, uma ASRock B450M, uma memória DDR4 de 8GB, apenas um módulo, tá? Um HD de 1TB, um Ryzen 5 4600G, um gabinete Corsair ou outro, e uma digníssima fonte do X de 500W bivolt, pra jogar em 4K ou no mínimo 2K. E agora você verá o que aconteceu nesse experimento. Uff! Então, na verdade, eu quero montar um... Tá, pros não nerds vendo, é uma configuração muito fraca, tá? É um PC muito fraco, que ela tá levando uma configuração fraquíssima, né? Pra jogar em 4K, que precisaria de um PC bem mais potente, beleza? É isso aí que o nosso amigo vai propor. O que vai acontecer? Aí um amigo, na verdade, fez uma lista pra mim, e eu não sei se atenderia, acho que eu preciso, enfim, eu não sei, nem se vocês têm, né? Tá. Então, aqui eu vou montar um... Eu quero dar uma atentura, porque eu tenho essa aqui. É, eu não sei se tá tudo certo, na verdade... Essa é a base, né? É a base, né? Então, na verdade, não fui eu, foi um conhecido da academia, que falou que me manjava. Aham, ele que mandou. Na verdade, é a primeira loja que eu entro, assim. Não, sim, mas qual que é a intenção? Só que eu tô vendo que ele colocou uma... Ele colocou um concessivo da Ryzen... É, eu não tenho nada, na verdade. Eu tenho um notebook atualmente, né? Eu queria mais comprar pra jogar em 4K. Tá. É que, assim, eu... Assim, de coração, é... Talvez a falha dessa... Desse teste... Seja que uma pessoa leiga queria jogar em 4K, né? Essa aqui é a... Chamam o clube do hardware. 2K, pelo menos, eu não sei. Que resolução... Uma pessoa leiga que não entenderia disso, não, né? Não entenderia a diferença de 2K pra 4K. Acredito eu. Posso estar sendo... Posso estar sendo leigo também, mas, assim... Não querendo... Né? Eu tô só apontando ali, talvez, um... Né? Um tour. Tá. Você coloca o cabo também. Certo. Ui? Não, aí realmente... Aí o cara meteu o louco. Aí o cara meteu o louco. Aí o cara meteu o louco. Vamos meter o jogo 4K, que nem a minha GTX 650, pra ver o que se roda aqui. Então... Eu queria jogar, por exemplo, pelo menos o GTA. O que vai sair no ano que vem, né? O GTA 6? É muito. Ao rodar bem o GTA no ano que vem... Isso. Nossa, não é uma luz. Aí vai ter que ter pelo menos o GTX 650, né? Ou 660. Assim, esses jogos são muito pesados. Certo. Então, eles precisam de um processamento muito forte. Essa plaquinha de vertical, eu não vou aguentar. Não. Foi honesto, foi honesto, foi honesto. É muito pouco pra ela. Assim, pra rodar, que nem você tá falando. A qualidade máxima, eu tô falando, assim, né? É muito fraco. Aqui, por exemplo, pra mim, ó, esse HD você já corta. Tá. Não vale a pena. Não vale a pena você botar SSD. Legal. Porque é o mesmo preço, acho que até é mais barato e o SSD é muito mais rápido que o... Sim. Que o HD que você colocou aqui. Mais ou menos. A controvérsia. Quanto é que tá um SSD de 1TB hoje? É nada. SSD tá caro ainda, tá? SSD tá caro. Memória. A placa técnica é tão ruim. TN24. Processador... Sou o hater número 1 de SSD? Por quê? Como... Qual o sentido de ser hater de SSD, mano? O bagulho é infinitamente melhor. Qual o sentido? Você é hater do quê? Da Wi-Fi também? Do... Do Bluetooth? Você usa... Você usa infravermelho ainda pra passar um arquivo do celular pro outro. É loucura. A fonte de 500... Fala daqui de jogos mais pesados. Aham. Em GTA, sei lá, né? Jogos mais pesados. Overwatch. Não fala de Overwatch aqui, não. Tá outro pesado aqui. É de ideia. Essas coisas assim. São jogos pesados que requerem processamento. Aham. Alan Wake. Isso. Caraca. Pro... Pessoal... Jogos aí, cara. É um Alan Wake, caraca. Assim... Inesperado o Alan Wake, mano. Inesperado o Alan Wake tá nessa lista. Foi bem... São jogos mais pesados, então... Entregou aí o personagem, mano. Eu acho difícil que... É... Que aguente com essa placa aqui. Tá. Tem que ser mais fácil. Eu gostei. Diga se eu gostei, tá? Eu recomendo pelo menos... Uma da série 3000. RTX. Tá. Pelo menos. Ok. Acho que ele foi honesto aí. Acho que ele foi honesto. Isso aqui é um mínimo pra... Se for o 2 é pesado? Mas o 2 não é só pra Playstation 5? O 2 não é só pra Playstation 5? Ou eu tô maluco? Porque ela conseguiu suportar. É o mínimo que eu preciso disso aqui. Aham. A placa... Esse 5.400... Eu nem sei que se vai dar pena. Talvez vale a pena você... Ah, tem pra PC também. Eu não sabia. Eu jurava que era exclusivo. Caralho. Eu tô colocando um raizinho aqui, né? Eu não sei se vale a pena colocar um 5G aqui já. Um 5.600 eu acho que aguenta. É que ele montou a configuração aqui pra você... Tá. Dessa placa aqui é com... É a versão da AMD, né? É da Intel. Mas tem problema também, né? Acho que aguenta, não tem coisa. Ele colocou um SSD de 400... Acho que vale uma transcocação de 1T. Não tem necessidade de ficar separando. Só se você quiser mais armazenamento. Então você pode botar um 1T. É, se rodar não tem a necessidade, na verdade. Eu vou usar mais pra jogar mesmo. Se você rodar assim, você coloca o 1T, você fala, mas tem pouco. Não precisa demais. Você compra mais... É, dá pra ir... Não tem necessidade. Eu concordo com o take dele, tá? Até o atual momento, eu tô... Eu tô concordando com o take do técnico aí, tá? Eu acho que ele tá sendo honesto, mano. Eu acho que ele tá sendo honesto. Eu acho que ele tem um pouquinho mais de força, mas... Eu acho que ele tem um pouquinho mais de força, mano. Eu acho que ele tem que ser pelo menos um... Seiscentos, vai. Seiscentos e cinquenta. Seiscentos e cinquenta. Seiscentos e cinquenta. Aí, ó. Caralho. O técnico aqui, ó. Técnico em TI. Meia. Um, 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 um. Não tem jeito. Caralho. Aqui o... Meia. Um, 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 um. Não tem como. Não adianta. É o meia. Um TI, cara. É o aviõezinho informática. Não tem jeito. Não é uma quatro ali? Esse aqui que ele colocou, né? Essa faixa de quinhentos, ó. Tá. Só pra te mostrar mais ou menos. Não, tá até. A faixa de cinto mil, ó. De quinhentos e setenta e nove, né? Uhum. Uhum. Pelo menos esse aqui, talvez, se você for um pouco mais fácil. Pra ter ver com ela, que é responsável, eu também faço essa mensagem. Mas eu vou ter ver com ela. Mas eu acho que esse aqui já aguente. Então esse aqui, com SSD, evite a HD, que é HD. Porque ele falhou, que você for muito ruim. Certo. Ele não puxa com velocidade. Legal. Então é legal. Isso aqui dá, a vaca mãe. Esse aqui é um modelo, mas eu acho que esse aceita. Meu modelo aqui. Eu acho que ele foi honesto, tá? Esse quatro mil, ele aceita, ó. Ele aceita, ó. Ele aceita, como eu falei. Tá. Esse aqui, ele chega a 6,5 mil. Então nem precisaria mudar. Ele tem... Esse B3, esse B3, esse B0, que tá... Deixa eu ver se ele tem esse. Só vai precisar mudar, se a gente chegar à conclusão que por esse vídeo não precisa ser mais forte. Tá. Aí ela muda. Mas no geral, acho que ela não muda, não. Acho difícil. Só pra ter uma noção, assim, quanto sairia mais ou menos um PC pra rodar, tudo isso, né? É, isso que eu ia falar. Vou trazer pra você. Só pra ter uma noção, porque eu vou... Eu não tô pretendendo fechar agora, aí sim no final de abril, né? Tudo bem. Então, até se você pudesse me enviar o orçamento por WhatsApp, né? Eu envio pra você. Seria legal. Eu posso ter uma noção básica. Aqui, olhando, ó. Esse aqui é pelo menos quatro mil pra cima. Tá. É mínimo. Deixa eu dar uma olhada. É, eu tava pensando em até uns cinco. Então, tá ok. O problema aqui, é que eu tenho um TG, porque o problema disso é a placa de vídeo, porque a placa de vídeo tem um negócio caro. Sim. Ou nem é o problema, ou a configuração, que deixa cara a placa de vídeo. Ó, porque, ó, mas acho que dá. Tá vendo aqui, ó? Esse aqui que te montou, com uma 350, com um 5 que eu falei pra você, com uma de 650, mais ou menos, ó, 1TB, mais ou menos tudo que eu tô te falando aqui. Certo. E com 16 até, até mais memória, ó, a gente conseguiu fazer. A placa, acho que até, não vou ver, vai dar pra mudar. Ela fechou por cinco pra lá. Ah, perfeito. Então, eu acho que... Se fosse uma 30, 60, seria melhor. Meu único, meu único... Perfeito? Eu acho que a 30, 50 mil. Meu take. Meu take. Que era mais essa linha, né? Isso aqui, eu tenho que ver o preço, mas não vai fugir muito disso. Que mais tem a variação, é no máximo 200 reais, 250, Então, eu falo ali que, em média, esse preço... É, tá tudo certo. Um mil a cinco mil e pouquinho. Legal. Isso com tudo, já com o gabinete? Isso com, ó, gabinete, fonte, placa de vídeo, licença de Windows, SSD, memória, placa, processador, tudo que você colocou aqui. Tá. Tá bom, mas eu posso te passar? Você quer o contato? Quero, quero sim. Porque daí eu te passo, oficial mesmo. Sim. Que eu vou contar bonitinho, ver a quantia disponibilidade. Isso aqui é o valor. Pode anotar meu número? De novo. Vou te mandar um oi aqui. Tá, deixa eu mandar. Esse foi o atendimento da primeira loja? E assim, é bom deixar claro que... Achei ok, hein? Achei... Achei... Eu não vi nada de muito errado, beleza? Alguns foram desonestos, não tentaram passar a perna nela, não tentaram vender nada bizarro. Mas, algumas coisas me chamaram a atenção nesse atendimento. A primeira coisa é que, em determinado momento, ela fala que ela queria jogar em 4K, e o atendente diz algo sobre isso, não tem muita importância, não tem relação com o hardware, tem mais relação com o monitor. Eu não entendi o que ele quis dizer, porque o hardware tem total influência e importância com a resolução. Até porque, né, quando a gente coloca mais... Eu vou defender o técnico aqui. Eu acho que ele achou que ela era uma pessoa leiga, entendeu? E acho que nesse ponto o técnico falou assim, Não, pô, esse negócio de 4K nem vai fazer tanta diferença pra você, tá ligado? Talvez foi nessa, porque ela nem... Ela nem tava, tipo, nem sabia... Porque geralmente, né, geralmente, a pessoa que é meio leiga de computador, mano, ela nem vai perceber muita diferença aí do 2K pro 4K, e a pessoa já não vai chegar metendo um 4K se ela nem sabe muito de placa. Geralmente a pessoa que liga pra resolução, tipo, 4K, 1080p, 720p, etc., ela já tem um conhecimento maior de placa de vídeo, do que vai rodar o quê, entendeu? Então acho que talvez... Só bota na minha vírgula aqui, beleza? A minha opinião só foi o pensamento que passou pela minha cabeça. Tá? Resolução mais pesado fica. Então eu realmente não entendi o que ele quis dizer sobre... Inclusive resolução acaba com desempenho, viu? Tipo, o meu PC tem jogos que ele simplesmente não roda em 4K, e em 1080 ele roda 60fps. Isso é mais como monitor, aí você coloca o cabo, eu achei muito confuso. E tem um motivo do porquê que foi confuso assim, eu já vou explicar. E é bom deixar claro que a minha mulher, ela realmente não entende absolutamente nada de computador, nada, zero, zero, zero. Ela só sabe usar pra trabalhar um notebook. Inclusive ela precisa mesmo de um computador. Então se uma pessoa leiga entra na loja pra comprar uma coisa, é importante que o vendedor trate ela como uma pessoa leiga. E nesse atendimento eu percebi que ele falava termos técnicos que uma pessoa leiga não entende. Então, por exemplo, se eu tô atendendo você e você... Papo, papo, é verdade, é verdade. Eu sou muito leiga. E aí você fala assim, ah, eu queria montar um PC e tal, e eu pensei nessa configuração aqui que me indicaram. E aí eu falo, não, na verdade você precisa de um RTX tal, tem que ser pelo menos um modelo... É verdade, é verdade. Não tinha pensado por esse lado, sim. Esse SSD aqui eu vou tirar e vamos colocar aqui um M2, vamos colocar aqui uma placa do modelo tal, vamos colocar aqui um Intel, não sei o que, vamos trocar essa memória por uma memória de menor latência. Gente, a pessoa leiga não sabe o que você tá falando. O que você tem que falar é a mesma coisa que o rapaz daquela Dragon Computadores falou no vídeo que ele atendeu minha sogra. Que ele falou, ó, vamos colocar aqui essa peça, porque essa peça ela tem mais desempenho, porque ela trabalha assim, essa aqui tem menos, porque ela trabalha de outro jeito. Essa placa não compensa, porque tem esse outro modelo aqui, que ele te entrega tanto de performance. É assim que você trata... Simplificar, não é verdade, faltou simplificar. Não falando termos técnicos, porque ela não... Eu podia dar um exemplo do tipo assim, ô, essa placa de vídeo aqui, ela não vai aguentar a resolução de 4K, ela poderia funcionar numa resolução menor, que você vai ter uma tela com menor qualidade, então, né, faltou aquele capricho. Mas às vezes o cara não fez por mal, tá ligado? Às vezes o cara nem percebe que ele tá falando em nerd, né? Às vezes acontece também. Você se sente enganada se você falar muita coisa técnica. Outra coisa que me chamou a atenção também, é que em determinado momento, ele fala que a fonte precisa ser de pelo menos 650 watts. Isso não faz sentido nenhum, porque, como sabemos, a potência da fonte é apenas um número. O que importa é a eficiência dela. Então, se a pessoa chega com uma configuração e a fonte é de 500 na configuração, 550, você não pode falar, troque esta fonte e coloque uma mais potente. Porque uma fonte de 500 watts, ou de 550 watts, com uma eficiência altíssima, te entrega muito desempenho. Mais do que uma fonte de 650, 700 watts, que tem uma eficiência muito baixa, uma eficiência bronze, né? Então, uma platinum contra uma bronze. É mais ou menos isso que eu quis dizer. E ele também não questionou o fato de que essa marca de fonte é duvidosa. Ele não questionou o fato de que apenas um módulo de memória estava inserido. Isso é uma informação importante também. Ele não questionou o fato de que era um processador com vídeo integrado junto com uma placa de vídeo, o que é um erro grave. Ele só questionou que o CPU era fraco, mas não questionou porque que montara um G ao invés de um CPU sem vídeo integrado. Mas, no mais, ele foi honesto. Ele disse que a configuração não rodaria, que seria um jogo pesado, enfim. Mas por que o atendimento soa como atendimento amador? Bom, porque a culpa não é do rapaz que atendeu. Pelo que ela explicou, quando ela entrou na loja, ela fala com o primeiro atendente, o primeiro atendente passa para um garoto e foi um garoto que atendeu ela. Então, provavelmente, esse garoto pode ser novo na loja, ele está aprendendo ainda. Ela disse que ele estava muito nervoso no atendimento, então pode ser mais por isso. Porque colocaram um cara que não tem ainda maturidade para fazer um atendimento de uma venda que custa 5, 6 mil reais. E ele diz, vou falar com a proprietária, com a dona da loja, para montar, que não sei o quê. Então, assim, me pareceu que, mesmo que ela quisesse levar na hora o computador, eles não conseguiriam fechar com ela, porque o responsável da loja não estava e porque o rapaz que fez o atendimento não era seguro o suficiente para isso. E a culpa não é dele, é o que eu percebi, pelo menos na gravação. E por esses motivos, eu não irei recomendar essa loja, tá? Novamente, a culpa não é do atendente, eu percebi mais que é uma questão de estrutura da loja, e ela mesmo disse que não tinha vontade de divulgar a loja, então, como foi ela que gravou o vídeo, eu não vou discordar, até porque eu não quero apanhar depois. Beleza? Então, agora, fique aí com a loja 2 e veja o que aconteceu. Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Um amigo, na verdade, fez uma lista para mim, para se ocupar um PC. Eu não sei se atende o que eu preciso, né? É que ele atende, que ele vai fazer. Ah, não? Tudo bem. Eu não sei se atende o que eu preciso, mas para jogar, eu queria jogar em 4K, 4K? É, no GTA, o próximo PCV. 4K? Tá, para jogar 4K? É, pelo menos 2. Aí ele fez, é um conhecido da academia, e fez para mim, na verdade. Ah, tá. Não sei nada. Então, ele também sabe muito não. Não. Vamos lá, ótimo. Que louco, mandou já uma... Que isso, mano? Já jogou o cara da academia para merda já, hein? Caralho. Ok. Eu vou te ajudar aqui, tá? Tudo bem. Você teria quanto para investir? Ah, sim, eu queria ver o que você consegue de melhor, assim. Ah, sim, você quer jogar 4K mesmo? De preferência, sim. É, para 4K você vai investir bastante. Quanto, mais ou menos? Assim, depende do jogo. O GTA, o próximo, você acha que vai... O próximo GTA? É, o próximo GTA. O GTA 6? 4K? Ah, isso aí vai investir bastante. Porque a gente ainda não tem as especificações dele. Tá. Tem suposições do que seria. Sim. Mas aí vai lá para uns 7, 8... Não, tudo bem. Eu estava esperando uns 5, para ser sincera. A gente pode montar um de 5. Tá. Não garanto que vai ser 4K. E se for 2, pelo menos, eu acho que... A gente pode ver um que vai ser com o próximo. Mas esse 5 ia ser à vista? Ou ia ser para esse lado? Acho que depende do valor final. Esse daqui não é coisa... Ah, o que é aqui? Ah. Ele colocou uma placa de vídeo e ele colocou um processador com vídeo integrado. Então, já está no ano o vídeo integrado. Nossa. Ele queria colocar um processador sem vídeo integrado com uma placa de vídeo. Ou sem placa de vídeo com um processador com vídeo integrado. É, então por isso. Porque, tipo, ah, entende um pouco e aí acha que dá para fazer a lista, né? E não dá. Por isso que eu resolvi dar uma andada. Eu vou em outra loja também para fazer orçamento. Sim, ele colocou aqui. B450 estilégio não precisa ser exatamente o estilégio. Mas o B450, pelo menos, ele acertou o comportamento processador. Ok. Esse daí ele acertou. De alguma coisa. 4K e ele voa para o coração. Tá. Não roda 4K. Tá bom. Roda 2, pelo menos? Nem 2. Meu Deus. Eu escutei 4K. É 4K, pô. Mas olha o que o amigo dela montou para ela. Ah, não. Aí não chega nem a 2 direito. É, então. Fica lá para o meu tempo. Tá. O seu nome? Letícia. Eu sou o Mario. A gente já vinha especializando em máquina de alta performance, tá? Tá. Você quer que eu possa jogar o que mesmo? Por exemplo, GTA 6 vai lançar ano que vem. Beleza. GTA 6 é um game que ainda vai sair. Ainda vai. E eu sei que ele é muito pesado. Primeiro vai ser para o PS5. Mas as especificações dele a gente já pode tirar ali que vai ser do nível do PS5, lógico. Porque ele vai lançar o nível do PS6. E eu tenho o PS5, então eu sei que tem que ter uma máquina. Você tem o PS5? Tenho, tenho. Ah, eu jogo o GTA San Andreas. O San Andreas. Você joga o quê? Foi quase. Foi quase. Comparou com o console e perdeu o ponto. Perdeu mesmo? Perdeu com o ponto. Tenho, tenho. Ah, eu jogo o GTA San Andreas de PS5, né, mano? O San Andreas. Eu jogo o God of War. O 5, não. O 3. Joguei, joguei. Fala que jogou, fala que jogou. Mete o louco. Mete o louco, caraca. Eu queria muito que ela metesse o louco. Fala assim, já joguei, joguei. Zerei, platinei. Platinei igual a Tsushima. Não, não, nunca joguei. Sério? Pelo menos jogou o Meia-Aranha. Já, já joguei o Meia-Aranha. Mas aí, eu cheguei, travei numa fase e estava parado. Numa fase, travei numa fase. Aquela fase do Meia-Aranha é, pô, complicada, né? Eu consigo te falar assim, nessa máquina você tá precisando investir quanto? Então, é o que eu falei pra ele. Eu queria ver um preço melhor, assim. Só que se fosse até 5 mil, eu acho que ficaria mais de acordo, assim. 5 mil, acho que você vai rolar assim. Era isso. Mas eu preciso de tudo. Se você tiver a ação máxima dele, que ele é lá em cima, é uma máquina que depois você vai melhorando ela e vai conseguir te dar um suporte melhor. Legal. Não me esquecer isso aqui. Não me esquecer isso aqui. É o que eu falei. Não me esquecer. Eu não vou ficar olhando isso aqui, porque senão vai mudar a coisa. Não, não. Olha a frequência da memória que ele colocou, né? Não, eu pensei que era 3.200 reais, tá ok. Pois, eu pensei que era um 2, velho. Não, 3.200. Aí é a minha letra, eu vou ter que colocar aqui pra mim. Não, não, a sua custa tá ok. E eu acho que com 5 mil, você consegue... 5 mil seria no cartão? Crédito? Sim, cartão. Aí eu só não sei ainda se seria vista ou se seria parcelado. Isso eu tô pensando. 5 mil a gente coloca no cartão sempre em 10, independente se você for pagar a vista parcelado. Mostra o nosso próprio gabinete ela. Por favor. Foi a indicação que você veio aqui ou... Não, eu moro pela... Aí eu comecei a pesquisar em outras lojas. Porque assim, o que acontece, né? Ali na Santa de Gênes eu já fui. Só que hoje em dia não dá mais, né? Não dá. A última vez que eu fui lá já fiquei meio assim. Aí eu não... Não, hoje tudo é rua. Não, só dá uma olhada e você vê as especificações da loja. Isso. Aí eu vi aqui e vi uma outra loja também que eu vou pesquisar, né? Agora eu já sei que essa lista não tem nada a ver. Nem, nem, nem perdi o tempo. Nem perdi o tempo. Você gosta de RGB? Ah, eu gosto. Eu queria... Eu adoro RGB, eu adoro RGB. Eu adoro. Eu não curto na real, acho muito. Tap branco. Eu não faço questão de um RGB. Perfeito. Perfeito. Tem bom gosto, tem bom gosto. Se você quiser... É que eu acho divertido. Você tem uma máquina... Eu não acho divertido. André, se você quiser deixar ela toda... Muito difícil a fase da RGB, o pior que é, viu? Nunca me pegou muito, não. Você pode deixar. Tá. Tipo, eu gostaria de ter um PCzinho bonitinho um dia, sabe? Tipo, montadinho. Meu PC... Véi, meu PC... Tadinho. Tadinho, tadinho. Vou fazer um carinho. Tadinho. Lindo. Mas assim, ele... Tadinho, né? Eu acho bonito um setupzinho branco. Acho maneiro. Minimalista. E se tiver luz dentro do PC, que seja tipo uma luz pulsando assim, sabe? Só uma luzinha de uma cor só. As peças todas brancas. Tipo, eu queria muito um dia montar o PC dos sonhos desse jeito, sabe? Mas assim, gente, o dinheiro não caiu na conta ainda, então a gente tá... Ah, vou botar um azul. Vou jogar um jogo aqui, tipo... Não sei, marras. Uhum. Vou deixar azul. Aí... O meu, velho, tá todo papagaiado, porque assim... Ainda tem o... O meu cooler deu problema. E aí, ó... O meu cooler deu problema, eu tive que comprar outro cooler. E aí, o cooler é RGB, mano. É desde... Olha o meu cooler. É desse jeito. É todo... Tá todo torto o meu PC, mano. Tá legal isso. Foi que eu peguei ele porque era o cooler mais barato que tinha. Foi tipo, sei lá, R$70,00. Sei lá. Mas se você quiser deixar lá cor fixa, por exemplo, assim, você consegue deixar. Ah, esse fica bonito. Fica legal. Eu sei isso, né? Tá vendo? E aqui os cores ainda estão com alteração. Essa máquina passou um pouco na casa dos cinco, mas tem como chegar às cinco... Pelo menos é bom. Há controvérsias, hein? Há controvérsias sobre essa informação. A gente vai 16 GB. É, que você colocou aqui no gabinete oito gigas. Aham, dá pra ir. Oito gigas que a gente agora já chegou no limite. Então, acho que vai ser esse. É, acho que vai ser... O resto a gente pode até mudar, né? Deixar alguma coisa, mas acho que o gabinete... Se tiver, o que a gente achar de mais branco, a gente vai colocar. Por favor. Tá bom? Tá ótimo. A gente viu lá, pega o número dela. O que é que eu anoto aqui? Porque o meu medo era logo esse, né? Chegar numa loja e a pessoa vai lá. Não, você vai chegar em algumas lojas e eles vão montar isso aí. Pelo amor de Deus. Não, eu vou dizer... Não, não me fala isso. Não me fala isso. Não, só pra você ver. Pega o número dela, anota e chama ela no WhatsApp agora. E aí você entrega a ela, o papel e ela vai fazer um teste. Eu tô querendo falar a mesma coisa. Eu vou dar em outra loja. Ele nem vou procurar entender, ele vai dizer assim, não, beleza. Ele é um que ele monta. Aí você fica ouvindo o Mário falando. Pelo amor de Deus. Ele vão, tipo... Mas eu tenho certeza disso. É porque, tipo, a gente procura conversar, tipo, a gente vai conversar o mês todo, tá? Uhum. Se você quiser não mudar, mudar detalhes, a gente vai conversando até chegar no ativo. Não, eu gostei muito desse. Não tem jeito. É muito bom você ir entendendo a necessidade do cliente, porque, cara, isso aí é um sonho. É um sonho, total. Isso é um sonho. É um sonho. Pessoal, na loja 2, como vocês perceberam, o atendimento foi totalmente diferente. Me chamou a atenção o fato de que ele corrigiu que a pessoa que fez essa lista não sabe o que está fazendo, porque ela colocou um vídeo integrado. Que não precisa, porque se o vídeo é integrado, ele vai colocar uma placa de vídeo e esse vídeo integrado vai sobrar. É verdade. Questionou a memória. Questionou a forma que a configuração foi montada. E deixou bem claro. Olha, pra esse jogo que você quer, eu não vou nem falar o que que roda, porque ele não foi lançado. Não temos especificações. Então, eu não consigo te vender nada que roe disso, porque eu não sei o quão pesado vai ser. Só que o que eu posso deixar claro pra você é que essa configuração aqui, ela tá muito mal montada, ela não vai te atender como você quer. Em determinado momento aparece mais um rapaz pra falar sobre e fica claro que os dois sabiam exatamente do que eles estavam falando. Isso é uma coisa muito importante pra uma pessoa leiga, pra que ela se sinta segura. Quando duas pessoas mostram autoridade no que elas estão falando, é muito mais tranquilo de você comprar. Eu tô falando isso pra você que é atendente de loja. Se você demonstra que você sabe o que você tá falando, a pessoa não vai achar meio estranho, não vai. Ah, vou ver em outra loja, se o preço é bom e o atendimento foi excelente, ela vai fechar. Mesmo que passe um pouco do orçamento. Eu particularmente já comprei coisas que tinham um valor elevado apenas porque o atendimento foi excelente. Mesmo sabendo que eu poderia comprar depois no online, enfim. Inclusive ele fala isso, um deles fala que hoje em dia não tem muito que você ir atrás porque tá tudo no Google, né? Já vê logo no Google o que você quer, vê na loja e compra. Isso realmente é um atendimento bem honesto. Então, por isso, por serem realistas, por serem muito educados, muito respeitosos, eu divulgo pra vocês. A loja se chama Nobre Stack. Ela fica no tatuapé, tá? Se vocês são da região, vale a pena que vocês conheçam porque realmente foi tudo muito bom. E é esse o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E o presente, já ia esquecendo. Pessoal, é o seguinte, o meu curso de montagem e manutenção, que é um dos mais famosos da Udemy, eu vou deixar de graça pra vocês. Só que dessa vez é o seguinte, três cupons pra vocês, cada cupom permite mil resgates. Então, dá pra vocês resgatarem bastante. E resgatando esse curso, você ganha o meu curso de segurança da informação para iniciantes. Então, a única coisa que eu peço pra vocês é que vocês se inscrevam. Deixa sua inscrição aqui, vai no link, vai na Udemy, resgata e tá tudo certo. E garanta dois excelentes cursos no seu currículo sem gastar um centavo com isso, beleza? É isso. Até o próximo vídeo, pessoal. Fui. Muito obrigado.